Oiê, meu nome é Juliana do Roteiro Pronto e no vídeo de hoje eu vou dar dicas valiosas sobre como organizar uma viagem do zero. Então se você tem dúvidas sobre como organizar uma viagem, se você não gosta ou é do grupo de desorganizados que sempre deixa tudo pra última hora, fica ligado nesse vídeo e assista até o final. E pra mim a viagem começa bem aí, no momento de organizar e a planejar tudo. Me envolver com o hotel onde eu vou me hospedar, com os pontos turísticos que eu vou visitar, com os restaurantes que eu vou conhecer. É como se eu já estivesse viajando sem mesmo sair de casa. E se você gosta de viajar, já deixa um like e se inscreve no canal pra acompanhar todas as minhas viagens por aqui. E a primeira dica que eu dou pra quem quer começar a organizar uma viagem é definir a data. Isso mesmo, infelizmente não são todos que conseguem viajar em qualquer época do ano. E se você não tem essa flexibilidade de datas pra viajar, eu sugiro que você só escolha o destino após saber qual é o período que você vai estar disponível de fato. Se você, por exemplo, quiser conhecer gramado no inverno e suas férias forem apenas em janeiro, não vai rolar. Ou se, por exemplo, você quer curtir o verão europeu e seu tempo disponível apenas em janeiro, também não vai dar certo. Como eu faço particularmente? Se, por exemplo, eu tiro férias no mês de abril, eu procuro quais são os destinos que melhor se enquadram pra viajar nesse período. Mas vamos supor que você já escolheu destinos dos sonhos e não abre mão de viajar pra lá. Então fica bem mais fácil organizar a sua viagem. Então bora pra próxima dica. Orçamento. Sim, determinar o orçamento disponível pra viagem é tão importante quanto escolher o destino e encontrar passagens aéreas baratas, por exemplo. Se você está com um orçamento um pouco mais apertado, com certeza fica difícil viajar pra Suíça, por exemplo. Claro que o ideal, se você for uma pessoa organizada, é lógico, é já ter uma reservinha ali pra você usar nas viagens que você quer. Mas se você ainda não chegou nesse nível de organização financeira, você precisa sim saber o quanto de dinheiro você vai reservar pra essa tão sonhada viagem. E uma forma muito legal, que inclusive eu utilizo pra controlar o orçamento durante a viagem, é fazer uma planilha de gastos. Então você inclui quais foram os gastos com passagem aérea, com hospedagem, com alimentação, com passeios, enfim. Já definiu quando você vai viajar e quanto você vai gastar na sua viagem? Vamos pra próxima dica. O destino. Essa com certeza é a melhor parte, mas também a mais crucial, porque é pra onde você vai viajar de fato. Nesse momento é importante você definir o que você gosta, o que você procura. Você pode, por exemplo, viajar pra destinos que mais estão em alta, ou então procurar um que se adequa mais ao seu estilo. Do que você gosta? De praia, de inverno, de montanha, ou prefere algo mais cultural. Se, por exemplo, você tem pavor de praia, de calor, com certeza uma viagem pra Maceió não é a melhor opção. E quando a gente tá pensando pra onde a gente vai viajar, uma dica bem legal é procurar indicações de amigos, ou aqui na internet, por exemplo. No meu blog, no meu Instagram, eu dou várias dicas de viagem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então pesquise todos os detalhes do local pra onde você vai, pra você ter realmente certeza que esse destino combina com você. E a companhia, hein? Escolher quem você vai levar pra viagem é tão importante quanto definir pra onde você está indo viajar. Esse pequeno detalhe pode tornar a sua viagem inesquecível, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Por isso é importante a gente saber das expectativas e do orçamento de cada pessoa que tá indo viajar com você. Conversar sobre o que cada um espera da viagem evita muitos problemas, afinal você já está indo ciente do que o outro está querendo. Mas é completamente comum que as pessoas tenham interesses e gostos diferentes durante uma viagem. O legal é tentar montar um roteiro de viagem juntos com todos que vão viajar. Aqui em casa, por exemplo, meu marido curte coisas culturais, lugares históricos. Já eu sou mais apegada em natureza, lugares bonitos, paisagens pra tirar fotos, fazer vídeos. E o que que eu faço? Eu monto um roteiro, contemplo todos os gostos pra não ter nenhum problema. E uma dica bacana é reservar algum dia pra cada um fazer atividades diferentes em algum momento da viagem. E passear sozinho é muito legal, vai por mim. Outro fator determinante na hora de organizar uma viagem é a duração. Alguns lugares são ótimos pra viagens curtas, feitas em finais de semana, poucos dias ou até feriados. Já outros locais com mais atrativos e mais opções de passeios precisam de um tempo maior de viagem pra você conseguir explorar tudo. Viagens nacionais, elas costumam ser feitas em menos dias e de 3 a 7 dias já pode ser suficiente pra conhecer o destino. Já nas viagens internacionais, você precisa levar em conta todo o tempo gasto pra ir e pra voltar. Então essas viagens, elas costumam ser um pouco mais longas. E o tempo que você gasta pra chegar ao destino também conta, principalmente em locais mais distantes. O que eu quero dizer com isso é que usar uma viagem de 3 dias pra conhecer um destino que você vai gastar praticamente um dia inteiro pra ir e um dia inteiro pra voltar pode não valer a pena, porque você precisa considerar check-in, check-out, organizar as malas e também o tempo de deslocamento entre os aeroportos. Comprar passagens aéreas e de fonte confiável, acho que é o sonho de todo mundo, não é mesmo? Aqui vai umas diquinhas pra você não errar na hora de escolher a sua passagem aérea. Comprar passagens aéreas com antecedência pode te dar excelentes descontos, até mesmo em alta temporada. Quando essas datas especiais estão chegando perto, como férias, carnaval ou alguns feriados, os preços das passagens aéreas tendem a subir. Então programe-se, compare preços. Os preços oscilam muito de um site pro outro, mesmo sendo o mesmo destino, a mesma data e até o mesmo voo. Eu gosto muito de olhar passagens no Google Flights, no Skyscanner, no Kayak e no Passagens Imperdíveis também sempre tem alguma promoção rolando. Em muitos países você consegue viajar com empresas aéreas de baixo custo, que são as chamadas low cost. Na Europa, por exemplo, tem algumas empresas aéreas que trabalham dessa forma e tem preços muito bons. Tipo assim, muito bons mesmo. Você consegue viajar de uma cidade da Europa pra outra pagando 5 euros, 1 euro. Em quase todos os sites tem uma ferramenta de buscar passagens aéreas por datas flexíveis. Então você consegue encontrar as passagens mais baratas. Eu particularmente só compro passagens aéreas dessa forma. Cadastre-se nos sites pra receber as ofertas. Quando você se cadastra no site, você é notificado por e-mail ou pelo celular sempre que surgem promoções. E fique atento também nas redes sociais, porque sempre tem uma promoção relâmpago de última hora com grande desconto. Além do preço, tem alguns detalhes que você também precisou observar na hora de comprar a passagem aérea. Sempre olhe o número de escalas e a duração total do voo. Imagina só um voo de 48 horas e 3 escalas. Ninguém merece. Verifique também se o voo faz escala em algum país diferente do seu destino. Talvez aquele país que você esteja fazendo escala exija visto ou algum documento específico. Bagagem também é extremamente importante. Atualmente, a maioria das companhias aéreas só permitem a bagagem de mão. Então veja o limite da bagagem e veja se essa bagagem é suficiente pra levar todas as coisas que você precisa na sua viagem. Hospedagem. Escolher o lugar certo pra se hospedar faz total diferença na sua experiência durante uma viagem. E as principais opções de acomodação são pousadas e hotéis, hostels e albergues e também casas e apartamentos de aluguel. Pra mim, um dos melhores lugares pra pesquisar hospedagens é no Booking. Lá tem várias opções de hotéis, de pousadas, de hostel, enfim. E o bacana é que lá as informações são bem atualizadas e também tem as avaliações dos hóspedes. Airbnb, eu amo e uso demais. É uma plataforma de aluguel de casas, apartamentos e quartos individuais ou compartilhados. É uma excelente opção pra quem quer economizar um pouco na hospedagem. Também é uma ótima alternativa pra quem tá viajando em grupo ou com a família. Outro site que eu gosto e indico demais é o hotéis.com. Tá bom, Juliana, agora eu já sei onde pesquisar os melhores hotéis e como que eu vou escolher. Primeiro, defina o seu perfil de viajante. O tipo de acomodação ideal, ele não é igual pra todas as pessoas. Se, por exemplo, você tá fazendo mochilão e procura um lugar mais barato, mais econômico, hostels são excelentes opções. Depois de definir o melhor tipo de hospedagem pra você, cheque a avaliação dos hóspedes e anota geral do hotel. Isso é muito importante. Essas avaliações você encontra no Booking, no TripAdvisor, no hotéis.com. Não adianta nada as fotos serem lindas, mas o hotel ser mal avaliado. Às vezes a diária é caríssima, mas tem um péssimo atendimento. Então, leiam as avaliações e os comentários dos hóspedes. A localização também é um fator importantíssimo que precisa ser levado em conta na hora de efetuar a reserva. Eu, particularmente, sempre procuro locais que estejam próximos aos principais pontos turísticos da cidade ou próximos aos meios de transporte, como, por exemplo, perto de um metrô. Mas, normalmente, esses hotéis que são bem localizados, eles tendem a ter uma diária com preço mais elevado do que aqueles hotéis que são mais afastados do centro da cidade, por exemplo. Só que esse valor gasto a mais na diária, ele acaba sendo uma economia lá na frente, já que você vai gastar menos com o transporte. Então, é importante você avaliar isso. Além disso, ficar localizado nesses pontos estratégicos da cidade te permite fazer mais passeios e também torna a sua viagem menos cansativa. Pra mim, conhecer restaurantes faz parte do meu roteiro de viagem. Mas tá, Juliana, como que eu escolho os melhores restaurantes pra conhecer durante a minha viagem? E quando eu falo melhores, eu não falo os mais caros. Eu falo os mais bem avaliados, com bom atendimento e com aquela comida gostosa. Então, aqui vai algumas dicas pra você acertar na sua escolha do restaurante. E pra selecionar bons restaurantes, eu uso muito o TripAdvisor. Eu acho que é uma ótima opção e muito prática de usar. E pra escolher esses melhores locais, eu uso três filtros. Eu coloco o tipo de cozinha, a avaliação dos viajantes e também coloco o bairro pra que a opção que apareça pra mim, ela esteja próxima de onde eu estou. Outra forma muito bacana de pesquisar bons restaurantes é com o Google Maps. Você pode digitar diretamente no Google Maps, por exemplo, Restaurantes na Avenida Paulista, ou então você pode procurar diretamente no mapa. E passando por cima do ícone daquele local, você obtém mais informações, como a nota geral do restaurante, os comentários, o horário de funcionamento, ou até mesmo o site. Mas nem sempre, depender do Google Maps ou do TripAdvisor, vai atender as suas expectativas. Então aqui vai algumas recomendações que vai te ajudar muito. Fuja de restaurantes que tem alguém na porta te chamando pra entrar ou entregando panfleto. Pensa da seguinte forma, se precisa ter alguém convencendo outra pessoa a entrar naquele restaurante, provavelmente aquele local não é uma boa escolha. E outra, fique com o pé atrás com restaurantes situados em locais altamente turísticos. Procure algo mais nas imediações, mas não olhe lá naquele vucu-vucu, se é que você me entende. Geralmente, restaurantes situados nesses locais não são as melhores opções. Evite restaurantes com menu gigantesco, é muito difícil ser bom em tudo. Se a especialidade do restaurante for todas as comidas do mundo, provavelmente nenhum prato será muito bom. Geralmente, os bons restaurantes têm um menu mais enxuto, mais conciso, mais objetivo. Outro detalhe, entrou no restaurante, mas ele tá vazio, principalmente na hora do almoço, do jantar, pode ser que esse local não seja tão bom quanto parece. Entrou em um restaurante e viu que ele é bastante frequentado por casais mais maduros ou por velhinhos, tem grandes chances da comida ali ser bem gostosa. Se você quer planejar e organizar uma viagem, montar um roteiro de viagens é essencial. Eu sou viciada em roteiros e não é à toa que aqui é o roteiro pronto. É com o roteiro que a sua viagem vai ganhar forma, pois é nele que você vai colocar todas as suas escolhas. Então vamos falar aqui dos principais tópicos na hora de elaborar um roteiro de viagens. Primeiro, se puder, faça uma planilha de organização, vai ajudar demais. Nela você coloca todos os detalhes do local que você quer conhecer. A localização, a distância, o horário de funcionamento, o valor de entrada. Outra forma de organizar a sua viagem é com o Google Maps. Depois de escolher todos os lugares que eu quero ir, eu vou ordenando esses locais. Por exemplo, ao invés de ficar zanzando entre locais distantes todos os dias, eu separo as atividades, as atrações e os pontos turísticos que são próximos. Se, por exemplo, eu vou na Avenida Paulista e quero conhecer o Japan House, o Macmill e a Livraria Cultura. Com o Google Maps eu consigo ordenar esses locais sem precisar ficar indo e voltando desnecessariamente gastando tempo. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu abro o mapa e vou colocando os locais que eu optei por ir. E o bacana é que quando eu clico em cima do ícone e eu passo o mouse, ele mostra a avaliação. Então aí já dá pra ter uma noção se vale a pena eu ir ou não. E o legal do Google Maps é que além de ordenar esses locais, ele também te dá outras informações. Então você consegue ver os comentários, o horário que abre e fecha. Agora que vem o pulo do gato e é bem fácil. Depois que eu decidi pra todos os lugares que eu quero ir, eu vou criar de fato o meu roteiro de viagens. Eu vou lá no My Maps, que é uma função do Google Maps, e eu vou colocar todos os locais que eu optei por ir na viagem. Eu posso procurar tanto na barra de pesquisa como também selecionar as localizações aqui do mapa. E o legal é que você pode personalizar o seu roteiro. Então você pode alterar a cor, o formato dos ícones, você pode mudar o tema. Então se por exemplo você vai pra um restaurante, você pode colocar talheres. Se você vai pro hotel, você pode colocar uma casinha. E se você quer ser mais detalhista, mais organizado, mais virginiano na organização da sua viagem, o My Maps também te dá a opção de você criar linhas e traçar rotas. Mas dá até pra você calcular as distâncias de um trecho pro outro. Agora se você curte praticidade, também dá pra você fazer esse roteiro de viagens usando o aplicativo igual esse aqui. A viagem está praticamente toda planejada, então agora vamos à parte burocrática e aos preparativos finais que ainda faltam. Pesquise todos os documentos que o seu destino exige. Visto, vacina, certificado internacional de vacinação, teste de covid. Principalmente nesse contexto de pandemia que a gente tá vivendo, isso é extremamente importante. Pesquise também sobre a moeda local e quanto de dinheiro você precisa levar. Se informe sobre o idioma, sobre os costumes locais. E por fim, não esqueça de levar o seu roteiro. Você pode levar ele impresso ou no seu celular. Eu prefiro levar no celular, porque eu tô sempre com o celular na mão, então eu acho mais prático. Tudo pronto, agora é só arrumar a mala e viajar. E faça a mala com calma pra não esquecer de nada. Um checklist com tudo que você precisa levar ajuda demais. Então, espero que vocês tenham gostado. É assim que eu organizo as minhas viagens. Um beijo, se inscrevam no canal e boa viagem!